Tá certo, agora nós vamos direto para Campo Grande, a capital, para saber como foi aí este domingo, né? E hoje eu converso com a minha amiga Thaís Sintra. Bom dia, Thaís! Diz aí, como é que foi aí este domingo, né? Deste novo decreto aí, colocando aí várias restrições, inclusive para os serviços não essenciais, teriam que fechar as portas às 16 horas. Como é que foi aí na capital? Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia também a todos que acompanham aí de Três Lagoas. Pois é, esse novo decreto entrou em vigor ontem, e o horário do toque de recolher, como a gente vem frisando, é das quatro da tarde, né? No domingo, sábado e domingo, das quatro da tarde, às cinco da manhã do dia seguinte. Aqui em Campo Grande, muita gente não cumpriu esse decreto, foi para as ruas, inclusive na região do aeroporto internacional da capital, muita gente circulando, andando de bicicleta, sem máscara, andando com a família também, sem os cuidados devidos, né? Sem essas, não respeitando essas medidas mais restritivas. Inclusive, a polícia militar aqui da capital fez várias ações na orla ferroviária também, que é um ponto de encontro de jovens que gostam de tomar tereré no final da tarde, né? Se reunir. Mas o decreto deve ser respeitado, ele começa às quatro da tarde. Tanto que a GCM também chegou a fazer várias fiscalizações nos autos da Avenida Afonso Pena, na Avenida Mato Grosso também, e sete pessoas foram orientadas, né? Naquela região ali, a retornarem para casa. Mas não foi só isso. O balanço da GCM aponta que mais de 500 pessoas precisaram ser orientadas a retornarem para a residência, justamente por conta desse decreto. Eu vou só falar um pouquinho como que foi em relação à vacina, Israel, porque nessa semana começa novamente um novo calendário de vacinação aqui em Campo Grande. Os idosos que vão ser vacinados entre 76 e 77 anos podem fazer o cadastro. Eu ouvi agora em pouco que a Tatiana e Simmel falou das informações aí de Três Lagoas. Os idosos aqui, no dia 15 e 16 de março, estão sendo vacinados os idosos com 77 anos. A partir do dia 17, no dia 18 e 19, é a vez dos idosos com 76 anos. Além disso, de segunda a sexta-feira, a dose também vai ser aplicada nos profissionais de saúde acima de 50 anos. A imunização acontece nas unidades de saúde aqui da capital e a orientação da prefeitura é para que as pessoas fiquem atentas a esse calendário e compareçam com o documento de identificação, porque tem bastante idosos, né, que chegam às vezes sem nenhuma documentação e mesmo que não seja obrigatório fazer o agendamento antes, é bom fazer esse agendamento, porque isso agiliza o atendimento nas unidades de saúde. Agora, falando sobre a live da Secretaria Estadual de Saúde, que aconteceu agora em um pouco, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, falou que todas as cidades de Mato Grosso do Sul, em todas as cidades, na verdade, houve aglomerações de pessoas. Eu falei no começo, né, que tem esse toque de recolher agora, e por conta disso, houve um aumento no número de óbitos. Só no domingo, aliás, de domingo até hoje, 44 óbitos foram registrados aqui em Mato Grosso do Sul. 30 ontem e 14 nessa segunda-feira. Conforme o secretário, há uma previsão de abrir novos leitos para alguns hospitais aqui do estado. Para Três Lagoas, por exemplo, vão ser abertos 10 novos leitos, Ponta Porã também terão mais 10 novos leitos, dourados serão 15, sendo 10 no hospital universitário e 5 no hospital Santa Rita. Eles vão ser abertos nessa semana, há essa previsão. E falando sobre a média de casos novos registrados, ela está em torno de 945 pessoas por dia. Essa média, ela estava numa faixa de 600 pessoas, agora foi para 900, 945. A taxa de letalidade também aumentou. Ela estava em 1,8% e agora foi para 1,9%. 626 mil casos, mais de 626 mil casos de Covid-19 já foram registrados desde o início da pandemia. E o secretário, você percebe na fala dele, que ele fica bem emocionado quando ele fala dessas mortes. Ele está bastante indignado porque as pessoas não estão cumprindo o decreto. Ele até citou na live que tem muita gente achando que é brincadeira, muito negacionista, falando que as medidas não vão ajudar em nada, reduzir o horário, porque o vírus não tem horário para circular. Mas isso não é verdade. O secretário, ele reafirma, né, essas medidas de segurança, essas restrições maiores que foram adotadas, né, pelo governo estadual. E fica aí o alerta para a população. Ele falou que só hoje teve um recorde de internações nos hospitais. Foram 181, 182 internações de pacientes com Covid-19. Isso é muito grave. A taxa de ocupação de leitos de dourados, por exemplo, está em 93%. Três Lagos está com 73%, não está tão alta, né, quanto as outras cidades, mas ainda é considerada grave. E Corumbá já ultrapassou 100% de leitos, né, são 105% de ocupação. Significa que, além desses leitos que existem, né, tradicionalmente nos hospitais, eles têm que adaptar. Tem paciente que está em leito improvisado. Então, quando a gente fala que é 105%, que já ultrapassou, significa que eles abriram, improvisaram novos leitos em volta, né, porque é bem complicado manter todo esse pessoal, os médicos, estrutura e equipamentos. Só para finalizar, Israel, o secretário estadual também avisou, ele divulgou que vai enviar para o Ministério Público Estadual uma medida para que sejam feitos, para que essas informações sobre a Covid-19 tenham mais transparência daqui para frente. Porque tem algumas cidades do estado que não estão conseguindo enviar essas informações diariamente, porque existe uma equipe reduzida de profissionais. Então, essas são as informações geral, né, gerais aqui de Campo Grande, é com você aí nos estúdios. Obrigado, Thais, pela sua participação e a informação direto de Campo Grande, principalmente que chama atenção a essa taxa de ocupação do Mato Grosso do Sul, que já está super lotado.